Então pessoal, hoje eu vou ensinar o meu caputino, que as clientes vêm aqui fazer consulta comigo e ficam louca nesse caputino. Então tá, bora fazer o caputino que viralizou nas redes sociais. Um pacote de 400 gramas de leite em pó da sua preferência. Eu usei só um pacote de café solúvel. No vídeo ela colocou dois porque ela gosta de café forte, eu já não gosto de café forte, eu gosto de café fraco. 4 colheres bem cheias de ovo maltine, 1 colher de bicarbonato e 1 colher de canela e peneira esses dois ingredientes. Eu usei o mesmo chocolate que ela usou, que é 70%, mas você pode usar o chocolate que você quiser pra triturar no liquidificador. E aí ele vai ficar um pó. Depois pega todos esses ingredientes e mistura muito bem. Ele rende muito, gente! Eu só digo uma coisa pra vocês, façam! Olha a cremosidade desse caputino, gente! Tem pedaços de chocolate dentro. Fica uma delícia, sério, é muito gostoso!